Tu já me disse se eu não mereço teu like aqui agora, hein? Olha só a make que eu trouxe pra vocês. Tu me diz aí se eu já não mereço teu like. Se eu não mereço que você se inscreva aí. Me puxei pra fazer a maquiagem pra ti, Xuxu. Então vamos lá. Gente, é aquele tipo de maquiagem que vai com tudo, entendeu? Ela é neutra, se dá pra adaptar, se tu quer delineado, se tu não quer, entendeu? Se tu quer colocar brilho ou não quer, é bem adaptávelzinho aí. Gente, eu tô assustada porque eu usei um corretivo agora. Eu só joguei ele na gaveta e eu juro que eu não tô achando. Sério, parece que passou alguma mão aqui e levou ele, carregou e levou pra longe de mim. Então eu não tô mais nesse corretivo aqui não. Gente, tô assustada. Tô assustada, mas tudo bem. Vamos a outro corretivo, né? Fazer o quê? Eu vou usar o corretivo Naked Skin da Ruby Rose. Ó, gente. Vou posicionar meu espelhinho aqui. Então, ó. Passar o corretivo por toda a minha pálpebra. Por quê? Pra dar uma liga na sombra, entendeu? Pra sombra durar mais, pra sombra ficar mais pigmentada. É muito importante esse passo. Se tu não faz e a tua maquiagem não dura, amiga. É porque tu tá esquecendo de fazer isso aí. Tu entendeu? É porque tu tá esquecendo. Vou usar o pincel da Ruby Rose, o E40, que é esse de esfumar. E vou usar a paletinha também da Ruby Rose. Ruby Rose patrocina nós aí. Que é a Bee Georgios. Se é assim que se fala, não sabemos. Deixa eu virar assim pra não refletir a luz ali pra vocês. Eu vou usar essas duas cores aqui pra esfumar o côncavo, tá? Vou pegar mais um pouquinho aqui. Ó. Vê que a minha mão tá bem na bundinha do pincel pra ir leve. Pra não marcar a sombra. Porque a gente quer esfumar. A gente não quer marcar. Tu entendeu? Aí eu vou fazendo os movimentos assim por todo o meu côncavo. Ó. Incrível a diferença, né? Tem uns vídeos antigos meus aqui no canal que eu nem excluí. Deixei aí pra vocês verem. A diferença, né? Como eu era tímida, né, gente? Ainda sou. Ainda sou, vou te confessar. Mas bem menos do que antes. Ó. Esfumei. Ele desapareceu na minha pálpebra. Não tá marcado. Aí agora... Outra coisa que eu melhor estalikei também, gente. É porque eu fiz a minha sobrancelha. Sim, eu aparei aqui. Ela tá falhada, gente. Porque eu já fiz a pele. Já deixei a pele pronta. Aí acabou que pegou base nela. Mas ela tava bonita antes de eu começar a fazer aqui o vídeo. Antes de eu ligar a câmera. Daí agora, eu vou pegar esse pincelzinho aqui. Não tem mais marca. E vou pegar essa sombra marronzinha aqui. Marrom mais escuro. Só pra escurecer um pouco mais a maquiagem. Pra dar uma profundidade a mais aqui. Passar aqui no final. Eu vou depositando. Pra já ir esfumando. E não marcar a sombra. Pra não ficar difícil pra mim esfumar depois. Aí vocês veem, ó. Que eu só deixo aqui. No final da pálpebra. E aqui embaixo. Porque se eu subir muito com essa sombra. Depois, na hora que eu for esfumar. Vai marrom escuro até lá na testa. Então, eu deixo ali. Pra nós controlar e conseguir esfumar depois, ó. Aí eu venho só na bordinha do... Da marcação que ficou. Eu não venho no meio aqui da sombra. Eu vou só na bordinha, ó. Só pra esfumar. Só pra mesclar essa sombra. Com a nossa dor esfumada. Que é o marronzinho mais quente. Entendeu? Mais clarinho. Bem pra transição mesmo de cores aqui. Porque esfumada é isso. Esfumada tu não pode ver onde ele começa. Nem onde ele termina. Tu entendeu? Tô bem professorinha de maquiagem. Bem... Aquelas, né? Que não sabem fazer. Que é me ensinar alguma coisa aqui. Tudo bem. Aí eu vou pegar agora... Esse pincel aqui. Que é da Panvel. Gente, os pincéis da Panvel são muito bons. Sério. É porque... A Panvel saiu do lugar de onde eu comprava, gente. Mas... E eu não achei mais. Mas é muito bom. Eu sei que eles tem em loja online também. Aí eu vou usar esse iluminador aqui da Make B. Que é Porreta. É da Boticário. E olha só, gente. A pigmentação do bichinho. Ele é iluminador de rosto. Aqui, ó. Criou uma linha com corretivo. Não sei se vocês vão conseguir ver. Criou uma linha com corretivo. Eu vou só passar o dedo pra tirar essa linha. Porque às vezes a sombra não cobre. E daí fica aquela coisa marcada na tua maquiagem. E vai ficar feio. Aí eu vou passar aqui, ó. Só no início da pálpebra. Que é uma sombra clarinha. Aí já vou dando batidinha pra esfumar também. Vou esfumar aqui, ó. Também na bordinha. Porque não é cut crease. É só esfumadinho mesmo. Aí eu vou voltar naquela sombra primeira de transição. Aquela marronzinha de transição, ó. E vou esfumar só aqui, ó. Só as bordas. Tá vendo? Só as bordas pra não ficar nada marcado. Viu, gente? É bem facinho de fazer. Aí eu vou pegar esse pincel leque. Aquele que tu acha que não serve pra nada. Mas ele serve. Vou voltar no iluminador aqui. E vou passar aqui embaixo, ó. Da minha sobrancelha. Cuida pra ele não invadir muito o teu esfumado, tá? Porque senão depois na hora que tu for tirar foto. Esse esfumado aqui vai parecer um espelho. Aí eu vou voltar com aquela sombrinha. De novo. Aquela marronzinha de transição. E vou voltar a esfumar aqui. Esfumado é isso, gente. É vai, vem, vai, vem. Até tu achar que ele ficou bom. Tu entendeu? E, ó. Tá pronto o nosso olho. Agora nós vamos pro delineado. Porque, sim, essa maquiagem pede um delineado. E eu vou usar o delineador da Intense do Boticário. A única dó dele, gente, é que ele não é a prova d'água. Se ele fosse, eu seria mais feliz. Mas tudo bem. Agora, gente, eu vou acelerar esse passo aqui do delineado. Porque senão o vídeo já vai ficar muito longo. Enfim, eu vou acelerar essa parte aqui. Mas, enfim. É como eu disse. Adapta. Se tu não quiser usar delineado, não precisa. Tá bom? E com os cílios colados. Uma sobrancelha corrigidinha. Pra gente adiantar o passo aqui. Que o vídeo já tá longo. Já tá imenso. Porque a pessoa aqui fala é demais. Enfim. Agora a gente vai pra baixo. Pra parte inferior dos olhos. Vou usar esse lápis aqui da Capricho. Da Boticário também. Eu tô me cuspindo. Ó, beleza. Aí eu vou passar aqui, ó. Em toda a linha da água. E vou borrar um pouquinho fora. Bem pouquinho. Ó, é isso. Aí eu vou vir com esse pincel de detalhes aqui também da Panvel. E vou vir naquelas sombrinhas que a gente usou, ó. Essas duas aqui de transição que a gente usou. Aí, ó. Vou esfumar. Em cima desse preto que a gente passou aqui, ó. Volto com mais sombra. Ó. E esfuma essa partezinha preta aqui. Que ficou. Do lápis. Deixa eu ver se não tem nada carimbando. Não. Vocês viram, gente? Bem facinho de fazer delineado, né? Assim como o delineado seria os postiços, gente. É tudo questão de... De treino mesmo. De costume, sabe? Ó. Peguei mais sombra. Aí aqui já emendo aqui. Passo o dedinho pra não ficar muito marcado. Pra finalizar, gente. De máscara de cílios. Eu usei essa aqui da Boticário também. Que é a mesma linha do lápis. Da linha Capricho. E vou... Deixa eu erguer aqui o meu espelhinho, gente. E vou passar aqui embaixo. Deixa eu ver se vocês estão vendo. E vou borrar. Meio que borrar. Pra dar um efeito pra mim não voltar com o lápis. Entendeu? Eu gosto muito desse efeito aqui de borradinho. Se tu não gosta, daí é uma opção tua também. Tá? Ó. Eu acho que fica bem bonitinho, sabe? Bem estreladinho. Bem estrelinho de boneca. Voltar com o pincelzinho que a gente usou, iluminador. E só vou varrer aqui, ó. Que caiu sombra. Ficou uma sombra acumulada. E é isso. Aí eu vou voltar com o pincel que a gente usou de detalhes. Esse capontinha bem pequenininha. Que é um pincelzinho lápis. E vou vir nesse pigmento aqui da Boticário, ó. Da linha Capricho também. Aí eu vou pegar aqui, ó. O pigmento. E vou passar bem aqui, ó. No cantinho interno. Gente, é uma dó. Depois eu vou procurar outro lugar ali. Que tenha luz um pouco mais escura. Pra mostrar pra vocês o efeito desse glitter. Sério. O efeito lindo, lindo, lindo. Gente, vocês não tem noção do que eu tô vendo aqui. Ó. Aí eu vou espalhar ele aqui pro cantinho interno também. Ó. Ai, gente. Ele é muito lindo. Ó. Aí vocês não vão conseguir ver. Mas depois eu vou arrumar uma luz. E eu prometo que eu vou mostrar pra vocês. Gente. Acabou. Nos olhos é isso. A pele eu já deixei pronta pra facilitar. E eu vou contar pra vocês aqui o que eu usei rapidinho. Tá? De base. Eu usei essa aqui da Avon True. Que é a Flawless. Flawless. Ai, gente. Não sei. É a base Ultramatte na cor bege claro. Ai, eu usei pra misturar esse CC Queen aqui. Que é na cor bege claro 02. Porque ele é bem escuro. E daí eu mesclo. Porque a base da Avon já é clara demais. Daí eu dou uma misturadinha. De corretivo eu usei esse aqui de alta cobertura da Ruby Rose também. Na cor 01. Ai, de pó. De pó. Pra fazer iluminação, gente. A pessoa aqui esqueceu de deixar o celular no mudo, né? Quer gravar e não sabe como. Ô, beleza. Nas partes de iluminação, gente. Eu usei esse pó aqui da Dalla. Na cor 01 também. É uma marca vegana, gente. Maravilhosa. O pó é muito bom. E ele tem uma cobertura incrível. Tu não precisa nem de corretivo. Porque só ele já dá cobertura. E no resto do rosto. Pra não ficar claro demais. Eu usei esse aqui. Da Capricho também. Da mesma linha do lápis e do rímel. Na cor... Claro. Pra mim é escuro. Mas é claro. Enfim. Daí, de contorno, gente. Eu usei o meu de sempre amém. Que é o 06 da Vult. Que ele já tá velhinho. Daí, vamos lá. De blush. Eu vou usar essa paletinha aqui da Make B, ó. Que ela é uma clutchzinha, né? A minha, no caso, não dá mais nem pra usar. Porque tá podre, bichinho. Tadinho. Vou usar esses blush aqui que vem na paleta, gente. Que é os únicos blush que eu tenho. Tipo assim, é os únicos. A pessoa era maquiadora e não tem um blush decente. Mas tá. Daí, ó. Vou passar aqui. Porque eu odeio, gente. Pele pálida. Sério. A base, o contorno, deixa a pele muito pálida, né? Que o efeito deles é corrigir. Aí, deixa sem sombra, sem nada. Pra mim, fica muito pálida. Eu já não sou muito fã, não. Entendeu? Então, eu gosto de ter uma cor aqui, ó. Passo um pouquinho no nariz também. Esfumo bem. Ó. Aí, agora, a gente vai passar o iluminador. E, claro, que eu vou usar o mesmo. De sempre. A mente. Que é o da Boticário, gente. Eles trocaram a embalagem, tá? Até eu tenho a embalagem nova aqui. Deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó. Esse aqui. É o mesmo iluminador. Ó, o mesmo. O mesmo iluminador. Esse aqui parece que ele tá mais compacto que esse. Não sei. Mas a cor é a mesma. A função é a mesma. Aí, vamos passar aqui. Porque nós somos dessa. Entendeu? Se não for pra sair brilhando, agitando na rua, a gente não sai de casa. Gente, vocês nem adivinham. Eu estou indo pro mercado. Gente, eu tô indo pro mercado e eu vou assim mesmo, que eu não vou tirar. Não vou. Eu vou ir com o cílio dando tapa na cara dos invejosos. Olha, gente. Esse iluminador é muito lindo. Meu Deus. Passa só o restinho aqui, porque minha pele, às vezes, fica muito oleosa. E eu não gosto. Não acho bom, não. É ficar passando muito iluminador, né? Enfim. Agora, de batom, gente, não faço ideia do que nós vamos lá. Assim, ó. Eu não quero usar vermelho, porque a última maquiagem que eu fiz, eu usei batom vermelho. Então, agora, eu vou passar um batom mais nude. Mas, gente, vai ficar perfeito. Tipo assim, ó. Se o teu vestido for... Se tu for pra uma festa. Se tu é formanda, madrinha que seja. Se teu vestido for vermelho. Vai ficar linda essa maquiagem aqui com batom vermelho. Vai ficar muito linda. Mas como eu já estou brilhando demais. Mas, eu vou maneirar um pouquinho, tu entendeu? Então, eu acho que eu vou usar esse aqui, que não é batom. O coitado não é batom. Ele é corretivo facial e eu só fui ver depois que eu comprei. Mas eu amei a cor dele. Eu amei. Eu não faço ideia de que marca esse aqui. Le Bruce. Não sei. Comprei em lojinha de 99, gente. Essa aqui. Que ele é bem nudizinha. Gente, eu tô sentindo falta. Sai daqui, hein. De gloss. Eu tinha, mas daí, na mudança... Na minha mudança, minha mãe ficou com o que ela queria. E catou o gloss. Aí, agora eu quero comprar outra. Bem bonitinho, né? Ai, gostei. E aí, me conta o que tu achou, chuchu. Porque eu fiz a maquiagem só pra ti, entendeu? Fiz uma maquiagem só pra ti. Olha só que linda. Bem diva, né? Então, é isso, gente. Se tu gostou da maquiagem, dá um joinha aqui pra mim. Se inscreve no canal. Ativa as notificações. Que é o sininho que fica ao lado do botão de inscrever-se. Eu tô me acostumando ainda em questão de iluminação, cenário e enfim. Mas, é isso. Espero imensamente que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe vocês. O lar de vocês. E é isso. Por mais que tu esteja indo no mercado fazer tuas compras do mês, tu vai assim, ó. Diva, entendeu? Porque a gente é dessas. Se não for pra sair com os cílios da banana, gente, a gente não sai de casa. Tu entendeu? É isso, gente. Brincadeiras à parte. E é... É isso. Ai, que boba, né, gente? Me segue no Instagram. Gente, eu tô postando vídeo de um minuto lá pra vocês. Até porque só dá pra postar vídeo de um minuto por lá. Mas é de receita e eu quero fazer de maquiagem também. Então, se tu gosta desse tipo de vídeo, Vai lá e me segue. É arroba senhora e senhora moza. E a nossa fanpage no Facebook é casinha da Vilma. Eu não consegui ainda trocar o nome. Mas irei trocar. Um beijo. Ai, tá muita bobada, pessoa. Muita bobada. Eu vou procurar agora uma luz pra mostrar a maquiagem pra vocês, tá? Mas é isso. Um beijo. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.